Música 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 A seita tem um monte de equipamentos trancados no velho acampamento perto do lago. Não quero entrar em detalhes, mas consegui esconder a chave. O que significa que eles estão sem acesso ao estoque deles. Deve dar tempo suficiente pra você ir lá pegar. Música 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 O que é isso? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tá mais pra baixo! Aplausos 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 O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto